Música Fala galera do canal Plantão Ceará, antes de verem o vídeo se inscrevam e deixem um like para ajudar a fortalecer o canal e vamos para o vídeo. Nesta segunda uma jovem foi assaltada quando voltava do colégio no bairro São Cristóvão por uma dupla de moto, a vítima teve sua mochila revistável e ela também foi revistável. Detalhe que a dupla ainda caiu da moto na hora da fuga. Obrigado por assistirem. O vídeo, deixem um like, se inscrevam e se souberem de mais informações sobre esse ocorrido, deixem nos comentários. Adios. Música 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 Música